Oi, aqui é Leonardo Costa, eu sou coach energético e terapeuta e fundador da Leonardo.vc Nessa série de vídeos eu vou te mostrar um método de programação de mentalidade ou mindset para alcançar sucesso profissional e financeiro em qualquer área de negócio com altíssima performance. E você também vai participar de uma sessão gratuita para que você possa sentir no corpo e na mente o efeito dessas técnicas poderosas que podem fazer você se tornar a pessoa que você quiser ser na sua vida. E você também vai ver que não é incomum em torno de seis meses você começar a pensar e agir como as pessoas mais bem sucedidas do mundo. Esse método pode ser utilizado por qualquer pessoa que deseje ter o mindset ou a mentalidade dos milionários não importa como a pessoa esteja. E você deve estar pensando, isso é bom demais para ser verdade. Que é como eu estaria pensando se eu não tivesse utilizado esse método para sair de uma crise financeira muito séria e também se eu não tivesse ouvido depoimentos como esses que estão aqui embaixo no site. Mas antes de te explicar como ele funciona, eu vou te explicar como eu cheguei nele. Bem, eu sou nascido em Salvador e fui criado no interior da Bahia. Meu pai deixou a carreira de professor para se tornar funcionário público. E apesar de eu não ter passado por nenhuma experiência de escassez na infância, a minha família tem um histórico de perdas materiais muito sérias. Meus pais deram muito duro para que eu conseguisse me formar e assim eu fiz. Trabalhei dez anos como designer gráfico nas instituições. E aos poucos eu fui me especializando em comunicação digital, mídias eletrônicas e fui me envolvendo também com a área de educação. Quando eu percebi, eu tinha me tornado professor exatamente igual ao meu pai. E estava repetindo a mesma história de vida dele. As limitações do trabalho assalariado, mas além disso, assumindo as responsabilidades com projetos, coordenando equipes, vivendo os conflitos nas organizações e uma carga de estresse extremamente alta. À medida que isso foi acontecendo, eu fui me tornando extremamente infeliz. Eu me sentia preso àquilo tudo, incapaz de viver uma outra realidade. E isso acabou definindo uma série de atitudes que eu iria tomar depois. Mas durante essa fase da minha vida, eu tinha um sonho. Um sonho de ter liberdade financeira. Mas não era só liberdade financeira, era uma liberdade emocional. Eu vi as luzes da felicidade no mundo como a personagem Rapunzel do filme Enrolados, que vivia presa numa torre e que uma vez por ano ela via lanternas luminosas passar pelo céu. E ela sonhava com um dia de encontrar com aquela felicidade toda. Então, aos 33 anos, eu acabei pedindo demissão do meu emprego para buscar uma vida, descobrir uma vida que eu não fazia ideia de como seria e para criar um negócio que eu não tinha a menor noção de como começar. Mas uma coisa eu sabia, que ia ser difícil, mas que eu ia conseguir. Então, lá estava eu na minha nova vida. Cheio de ideias, mas na hora de colocar essas ideias em prática, aconteciam duas coisas. Tinha dias que eu estava extremamente ansioso e me sentindo poderoso, capaz de realizar aquelas ideias, de colocá-las em prática. Mas eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e eu acabava perdendo muito tempo e não fazia nada. E a outra condição era, eu entrava num quadro emocional onde eu me sentia extremamente triste, sem esperança e com medo de ter que arrumar um novo emprego, agora que eu já tinha saído do meu emprego anterior. Isso passou um tempo, isso foi se arrastando por algum tempo na minha vida, em torno de nove meses. Ao final desse período eu acabei viajando para o eixo Rio, São Paulo, e lá conhecendo algumas pessoas, eu tive alguns insights, algumas respostas pessoais, nada muito concreto. E eu acabei voltando para Salvador, tentei recomeçar a minha vida com muita dificuldade. Cada dia mais eu ia afundando num turbilhão emocional que ia retirando a minha saúde emocional, a minha saúde física, a minha esperança de recomeçar a minha vida. Esse processo todo durou em torno de três anos, até que no final eu já estava exausto, completamente sem esperanças e não tinha mais um centavo no bolso. E eu acabei retornando para a área de ensino, que eu tinha deixado, ganhando cinco vezes menos. E apesar de eu esboçar um sorriso de felicidade, porque eu tinha conseguido arrumar um emprego, no fundo eu estava intimamente frustrado, profundamente frustrado, entristecido e desmoralizado comigo mesmo. Mesmo assim eu continuei tentando, até que eu recebi o convite para participar de um negócio multinível. E eu já lhe adianto que isso aqui não é uma proposta para que você participe desse mercado, apesar de achar ele uma maneira muito criativa de as pessoas empreenderem. Mas eu trouxe essa história porque foi exatamente nesse tipo de atividade que eu tive um insight que fez toda a diferença na minha vida. Bom, eu só consigo trabalhar apaixonado. Então quando eu estava lá completamente envolvido com o meu negócio multinível, fazendo o que as pessoas me diziam que era para fazer, eu percebi que em determinado momento era como se eu perdesse o controle de mim mesmo. Eu pegava o telefone para ligar para alguém, mas a minha voz saía do ritmo, eu dizia coisas que eu não queria dizer para as pessoas e acabava por perder até a amizade. Então foi exatamente nesse momento que eu percebi que tinha uma parte da minha mente que eu não controlava. E aí me surgiu uma pequena chama, uma pequena ideia. Será que existe alguma maneira de controlar essa área do nosso cérebro também? Então eu comecei a buscar as minhas respostas. Mas eu era igual a Harry Potter buscando Horcrux. Eu não fazia a menor ideia onde encontrar. Primeiro porque eu não era da área de psicologia. E segundo que eu pensava em fazer até terapia. Só que eu não tinha mais tempo e nem dinheiro. E meu nível de frustração com a área de ensino já estava tão alto que eu já não conseguia mais me visualizar voltando de novo para a sala de aula. Ou tendo que voltar para a sala de aula. Até que um belo dia tudo aconteceu. Eu encontrei com uma conhecida da família que também trabalhava com multinível. E ela me fez um convite para participar de um treinamento de uma pessoa que estava mostrando uma técnica nova. E ela me disse que essa técnica era capaz de reconfigurar a mente para que você trabalhando num negócio pudesse servir de modelo para as outras pessoas que estivessem trabalhando com você. Se você trabalha com multinível, você conhece o conceito de duplicação. Tudo que você faz, a maneira como você se comporta, possivelmente as pessoas irão se comportar. Então eu sabia que eu precisava mudar algo em mim. Mas eu precisava de algo que fosse rápido, eficiente, barato e que não demorasse um tanto tempo quanto um processo terapêutico. Eu fiquei muito empolgado com a ideia do curso. Só que tinha um pequeno empecilho. Eu estava de retorno marcado para Salvador, para vir encontrar com uma amiga que não conseguiu adiar a viagem dela. Então eu retornei 20 dias após esse convite do curso. Passei uma semana aqui com ela. E a deixei no aeroporto para que ela pudesse ir para o sul da Bahia, onde eu estava, visitar a família. Só que ela perdeu o avião. Ela perdeu o voo. Me ligou 30 minutos depois. Eu acabei reencontrando com ela de novo. E ela me fez uma proposta de, ao invés de arcar com custos de deslocamento rodoviários, ela poderia colocar combustível no meu carro, no meu automóvel, para que nós pudéssemos ir juntos participar do curso. Eu confesso para vocês que foi uma decisão muito difícil de tomar. Parece que tinha algo em mim que não queria que eu melhorasse. E essa informação é muito importante, porque toda vez que você vai participar de um processo de transformação, tem uma parte sua que não quer. Bem, eu acabei chegando no curso e até o último momento eu estava extremamente cético. Até que num pequeno detalhe, um pequeno exercício que nós fizemos ao vivo, em grupo, eu descobri que aquelas luzes, aquelas luzes de felicidade que eu esperei para a minha vida inteira, tinham finalmente chegado. Eu descobri o método Body Mind Talk. Mas, antes de falar do Body Mind Talk, eu quero te explicar um pequeno mecanismo de funcionamento da sua mente. Toda vez que você estabelece uma meta, que você escolhe uma meta, o seu inconsciente passa uma espécie de um scanner na sua história de vida. E aí, o que acontece? Se as suas memórias têm registros de vivências negativas, que a sua mente acha que podem se repetir, se você alcançar essa meta, ele simplesmente inicia o processo de auto-boicote. Ou seja, você começa a tomar determinadas atitudes que você pensa que está no caminho certo, mas, na verdade, você está fazendo tudo para que dê errado. E, obviamente, se não tiver nada que te impeça a alcançar essa meta, você possivelmente vai conseguir chegar nesse resultado. O cérebro, na verdade, ele faz isso como uma espécie de defesa. Ele faz para te proteger de dor emocional. O problema é que, muitas vezes, ele cria associações ilusórias, associações, muitas vezes, invertidas. Basta você pensar nas pessoas que querem ter saúde, por exemplo, mas não conseguem parar de fumar. Ou de pessoas que estão acima do seu peso ideal, mas não conseguem parar de ingerir alimentos calóricos. O cérebro límbico é responsável por essa tomada de decisão. E foi exatamente essa parte de mim quem assumia o meu controle todas as vezes que eu pensava em ter sucesso. E isso aconteceu durante a minha vida inteira. A carga emocional de toda essa história de vida fica armazenada no seu sistema nervoso e, principalmente, no sistema chamado bioelétrico, que a medicina chinesa já conhece há muito tempo. Então, a carga emocional traumática ou de vivências negativas circula o tempo inteiro pelo seu corpo. E a grande revolução do presente momento na psicologia é que é possível você interferir no movimento dessa carga emocional no seu corpo. Seria mais ou menos como se você pudesse apertar um botão no seu corpo e você pudesse ficar feliz ou você pudesse se sentir mais poderoso ou se sentir mais motivado. Nosso corpo tem as chamadas chaves emocionais no corpo físico. E se você já conhece algum método como TFT ou EFT, você já deve conhecer alguma dessas chaves que são extremamente poderosas para qualquer pessoa que esteja comprometida com as suas metas de vida. Todas essas técnicas poderosas da psicologia energética foram compiladas no método Body Mind Talk. Só que o Body Mind Talk criou algo novo, fez uma combinação perfeita do que tinha de melhor na psicologia energética e criou uma maneira de reconfigurar a mente para qualquer possibilidade possível de forma rápida, eficiente e natural. O método Body Mind Talk foi criado há cerca de 40 anos na Dinamarca por um brasileiro. Esse brasileiro tinha epilepsia e na época ele fez uma pesquisa extensa no que tinha de mais novo nessa área e conseguiu compilar ou criar o seu método próprio e conseguiu se curar em cerca de 8 meses de todo o seu histórico sofrido de vida. Uma dessas técnicas é a conhecida Programação Psicoenergética que é tão poderosa que é capaz não só de reconfigurar o cérebro límbico mas também de reconfigurar os conhecidos níveis neurológicos tão conhecidos pelos coaches. Os níveis neurológicos são espécie de software, sistema operacional do nosso sistema nervoso. Eu não vou usar a linguagem técnica mas em suma é como se fosse isso. Os níveis neurológicos regem a base de realização de qualquer meta não importa qual seja. Toda vez que você decide alcançar uma meta na sua vida no nível neurológico mais alto você começa a receber ideias você começa a ter ideias você começa a ter intuição do que fazer. No próximo nível você começa a visualizar essas ideias visualizar colocando em prática essas ideias não é à toa que você já deve ter ouvido em algum lugar da importância de ver o cenário que você quer criar na sua vida e agradecer por ele. Isso passa para o nível neurológico seguinte você começa a falar para as pessoas a sua intenção de alcançar aquela meta e você também já deve ter ouvido em algum lugar da importância de proferir palavras positivas quando você quer alcançar algum resultado bom na vida. E isso vai passando para o próximo nível neurológico chega a hora de você se apaixonar pela ideia e você também mais uma vez já deve ter ouvido que todo negócio que dá certo surgiu de uma grande paixão. Isso continua chega a hora de você botar o projeto em prática e você também mais uma vez já deve ter ouvido falar daquelas empresas que não saem do papel porque inevitavelmente uma hora você vai ter que agir. E o que acontece no nível neurológico seguinte? É o nível do merecimento. Você já deve ter ouvido também aquela história de que para um negócio dar certo você tem que persistir. Então esse nível do merecimento depende do nível anterior. Quanto mais você consegue colocar um negócio em prática agir você começa a ativar o seu senso de merecimento você começa a sentir que merece. E quando você chega então no último nível neurológico acontece com você a mesma coisa que aconteceu com o Neil no filme A Matrix quando ele estava sendo treinado por Mofill você começa a deixar de pensar que a sua meta vai ser realizada e você começa a sentir que a sua meta vai ser realizada. Chega uma hora que você começa a saber com a máxima fé, com a máxima certeza de que essa meta vai ser realizada inevitavelmente. e nessa hora acontece a mágica a sua mente começa a se abrir para um mundo infinito de possibilidades que está ao seu redor que antes você não estava conseguindo enxergar. Mas se fosse fácil assim todo mundo conseguia alcançar metas. O que acontece é que os centros neurológicos, os níveis neurológicos eles são sensíveis às emoções das experiências que nós tivemos na vida. Vamos supor que aos 5 anos de idade tinha uma reunião familiar lá na sua casa e você pela primeira vez decide chamar a atenção do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, das pessoas que estavam ali. Mas de repente seu pai não estava num dia muito bom e ele decide te reprimir com aquele jargão clássico Menino, onde tem adulto, criança e cachorro não fala. A depender do seu perfil emocional essa carga que você recebeu pode ser entendida como uma ofensa E essa carga emocional vai entravar o nível neurológico da atitude Isso é porque toda vez que você vai colocar um projeto em prática tomar a atitude para colocar o seu projeto em prática você precisa se mostrar para o mundo E nessa hora a sua mente começa a ficar confusa muita ansiedade, sensação de que você não vai conseguir porque no fundo, no fundo seu inconsciente está se lembrando da primeira vez que você tentou se mostrar para as pessoas e essa tentativa foi dolorosa Então, na hora de botar um projeto em prática você pode estar profundamente apaixonado pelo seu projeto mas você não consegue realizá-lo E isso é o que está por trás de um dos processos de auto-boicote que atrapalha as pessoas a alcançar metas na vida E o bacana é que depois que eu compreendi tudo isso nesse curso que eu fiz lá no interior da Bahia eu voltei extremamente animado para a minha vida acadêmica Seis meses depois eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava nessa mesma área que antes eu estava tão frustrado E nesse mesmo período eu decidi me formar como terapeuta Body Mind Talk para levar esse método maravilhoso ao Brasil inteiro e aos quatro cantos do mundo Então eu vou te mostrar como é que essa história toda se conecta com o trilho do sucesso O trilho do sucesso é uma sequência de treinamentos baseado em programação psicoenergética A programação psicoenergética é capaz de sensibilizar as cargas emocionais das suas histórias de vida dessensibilizá-las ou seja, o passado vai continuar existindo mas ele não vai mais afetar as suas emoções E na etapa 3 você reprograma a sua mente com padrões positivos de sucesso e abundância Isso é feito através de chaves de ativação psicoenergéticas no corpo chaves do inconsciente técnicas de release E o interessante é que você já vê o efeito disso na hora que você está fazendo o exercício É o seu corpo colocando aquela história de vida que muitas vezes você carregou por tantos anos para fora Tem gente que sente a testa esquentar um pouco Tem gente que sente um leve tremor em alguma área do corpo Vontade de chorar Tudo isso é extremamente natural E sinal de que o seu corpo está se curando de toda aquela bagagem de estresse responsável pela sua dificuldade em ter sucesso nos negócios Então à medida que você vai trabalhando cada nível neurológico e reprogramando você começa a mudar a sua atitude, a mudar a sua mentalidade Você começa a ter mais satisfação para ganhar dinheiro e ter sucesso Você começa a abrir seu campo de visão para ver oportunidades de negócio na sua vida Você começa a ter mais disponibilidade para trabalhar de forma correta E principalmente você desiste de perder tempo na sua vida com negócios que não vão dar certo Esses comportamentos e muitos outros na verdade fazem parte do chamado mindset milionário Ou mentalidade do milhão Que é a maneira como muitas pessoas bem-sucedidas na vida pensam e agem E o que é interessante é que muitas dessas pessoas precisaram passar por privação e sofrimento na vida Que é uma das únicas maneiras que a nossa mente compreende ou conhece para desativar carga emocional negativa do passado E alcançar níveis ou padrões mais altos de qualidade de vida E a vantagem é que trabalhar com programação psicoenergética você consegue pular essa etapa de vida De repente tem cargas emocionais que você traz na sua história, na sua bagagem de vida Que você nem sabe que existem, mas que vão ser desativadas antes que elas se ativem por si só E tragam algum tipo de sofrimento na sua vida Bom, então agora eu gostaria de te convidar para fazer uma sessão completa e gratuita de programação psicoenergética comigo A qualidade da gravação não está muito boa porque eu quis tirar de uma sessão real Que eu já faço dentro desse programa com os meus alunos Eu desejo para você uma excelente sessão E depois eu gostaria muito de ouvir de você como foi a sua experiência Então até daqui a pouco Então assim, primeiramente nós vamos Nós vamos Fazer o passo 1 Que é ativar a linha Temporal, esfinoidal Tocando levemente com os dois dedos Assim, ó A gente vai respirando fundo Respirando fundo Aí a gente faz assim Resgatar o meu direito A satisfazer minhas necessidades profundas Resgatar o meu direito A satisfazer minhas necessidades profundas Aí a gente fala mais uma vez Resgatar o meu direito De satisfazer minhas necessidades profundas Aí o passo 2 É o exercício de ativação bioenergética Ele é opcional, né? Mais o exercício de ativação bioenergética Aquele que é o movimento do bambulei Você faz como se estivesse usando Brincando Um bom dia Deixa eu afastar um pouquinho aqui Meu ponto de câmera E o passo 3 A gente vai fazer uma reflexão Agora nesse momento Então esse exercício Ele tem reflexão, né? Nível 2 A gente vai fechar os olhos agora Fecha os olhos Coloca os dois pés no chão Se você quiser ativar o ponto Colocar a mão na testa E a mão na nuca Desse jeito assim, ó Não precisa Aliás, desculpa Não na nuca No topo da cabeça Coloca a mão no topo da cabeça No topo da cabeça Ela ajuda a acalmar mais E aumenta E ativa a nossa emoção da aceitação Pra gente aceitar o problema Aceitar as mudanças Com mais facilidade Então Fecha os olhos Respira fundo Veja você aos 5 6, 7 anos de idade E veja você lá Com seus pais Sua relação com eles Como que era A sensação de segurança Na sua casa Tinha segurança Na sua casa Você Se sentia segura No seu familiar Como é que você lidava Com essa ideia Da segurança Ou da falta de segurança A segurança A segurança era importante Pra você Ou o seu lar A sua casa O seu espaço familiar Era um lugar Que tinha muita crítica Como é que você lidou Com isso Seus pais eram Encorajadores Ou desencorajadores Desencorajadores Eles sufocavam você De alguma maneira Como é que você lidou Com isso E agora Reflete um pouco Como é que você lidou Com as seguintes Com as seguintes Situações Na sua casa Você nessa idade Não houve segurança Na sua casa Ou houve super proteção Você foi muito mimado Ou mimada Não teve limites Ou tinha muita crítica Seus pais eram Desencorajadores E sufocadores Seus pais Não tinham A capacidade Nem a possibilidade De satisfazer Suas necessidades Você que esperava Tanto dos seus pais Você de repente Queria algo especial E naquele tempo A única maneira De ter aquilo Era através deles Talvez você passou Uma vida inteira Sentindo a falta De alguma coisa Que você gostaria De ganhar na infância Uma bicicleta Algo Enfim Algum presente Algo Algum brinquedo Ou às vezes Amor Ou às vezes amor mesmo Atenção Teve muito sofrimento Trauma Frustração Tinha muita manipulação E dominação Na sua casa Tinha falta de amor Tinha materialismo E agora Reflete um pouco Sobre as escolhas Sobre as escolhas Decisões Interpretadas Nessas vivências Será que você Pode ter escolhido Não ser vulnerável Aos seus sentimentos E desejos profundos Será que Caso algum desses Desejos profundos Não tenham sido Satisfeitos Será que talvez Você não se fechou Para a possibilidade De eles serem Satisfeitos Você ficou com medo De não ser atendido De novo E você Parou de pedir Pelas suas necessidades Amor Atenção Seus direitos Você deixou De acreditar Que você tinha Até necessidades Para não Passar por Frustração De novo Talvez Por causa disso Você tenha Disparado Alguns Alguns comportamentos Como por exemplo Ser bonzinho demais Ser perfeito Para agradar os outros Talvez você Interpretou Que é desconfortável Receber Que você não merece Receber Que você não Precisa de recompensa Talvez você Aprendeu A reprimir Sufocar Seus sentimentos Naturais Seus desejos E aí você Decidiu Ser forte Dizer Não Eu não preciso De nada Você não pode Me dar Agora quem não Quer mais Sou eu E talvez Você tenha Decidido Nunca mais Pedir Nunca mais Sentir Seus sentimentos Profundos Já que Eu não vou Ser atendido Então Para eu não Me frustrar De novo Eu vou fingir Que eu não Sinto Necessidades Profundas Você decidiu Que As suas Necessidades Profundas Não Podem ser Atendidas Não vão Mais ser Atendidas Então Você decidiu Que tem Trabalhar Duro Ser Forte Trabalhar 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 Será que Você decidiu Bagunçar Sua vida Para se Vingar Dos seus Pais Será que Você decidiu Usar Sua cabeça Racional Sua força Para fazer As coisas Só da sua Maneira Qual foi A maneira Que você Escolhe Então Vamos Fazer Uma rodada Está tudo Bem aí Pode abrir Os olhos Agora Respira fundo Vamos fazer Uma rodada Tocando No dorso Da mão Primeiramente Para a gente Ver o que foi Que aconteceu Com a Satisfação Dos seus Desejos Profundos Que decisão Que você tomou Nesse momento Vamos investigar Isso Vamos lá 1, 2, 3 Apesar de eu ter Tomado Uma decisão Naquele tempo Tinha muito sentido Nunca pedir Nunca ser vulnerável Nunca nem mesmo sentir meus desejos profundos Eu simplesmente vou honrar essa decisão Eu vejo o conflito que isso causou E vejo porque a grande coisa que falta na minha vida é receber É ter prazer Ter mais alegria E ter todo o prazer e alegria que o dinheiro pode comprar Mesmo eu tendo tomado essa decisão Eu nunca imaginei que isso estaria conectado com o dinheiro Eu honro totalmente todos os modos que me bloquearam receber Receber a manifestação da recompensa Receber a manifestação do prazer e da nutrição Receber a manifestação da criação Que o dinheiro Que o dinheiro representa em forma de energia Que o dinheiro pode adquirir fisicamente Eu estou aberto para me desprender dessa decisão antiga E começar a dar pequenos passos Para resgatar o meu direito de pedir e receber Eu estou aberto para me desprender dessa decisão antiga A sala aqui do escritório está um pouco quente Vamos fazer uma rodada agora dos oito pontos Vamos mexer Então vamos lá Um, dois, um, dois, três Eu estou lá Eu vejo tudo Eu tomei uma decisão Tomei uma decisão De ser forte E para isso eu parei de pedir as coisas Parei até mesmo de sentir necessidade Necessidades profundas O ponto do mamilo aqui Abaixo aqui da linha do mamilo Na divisão Eu tinha tanta energia O ponto da axila Eu tinha tantos desejos No topo da cabeça Eu desejei tanto ser amado Eu desejei tanto ter sido cuidado com carinho Eu desejei tanto ter sido reconhecido Eu desejei tanto ter sido reconhecido com carinho Eu desejei tanto aquele brinquedo dos sonhos Mas como eu não pude ter Eu tive que desistir e me fechar Eu tive que desistir e me fechar Eu tive que desistir e me fechar A linha do mamilo Era inseguro demais pedir Embaixo do braço Era perigoso pedir Havia muita crítica Havia muita repressão Havia muita dor Havia muita brutalidade Então eu aprendi a não sentir Não sentir meus desejos profundos Minhas necessidades reais Então eu comecei a recusar E além disso Eu fiz ainda algo mais Eu comecei a usar a minha cabeça Comecei a usar a minha cabeça Comecei a usar a minha força Comecei a usar a minha natureza amável E comecei a dar e dar e dar ao mundo Não houve nenhum recebimento no meu caminho E assim eu aprendi a não pedir Bom, mamilo No meu segundo centro energético Abaixo do braço A realidade foi Pedir Pedir traz mais sofrimento Pedir traz mais sofrimento Pedir traz mais sofrimento Pedir traz perigo Pedir traz decepção Quanta tristeza nessa imagem Quanta raiva nessa imagem Eu queria tanto ser reconhecido Eu queria tanto ser amado Mas ninguém nunca me deu isso Ninguém pôde me dar do jeito que eu queria E assim eu aprendi a não pedir E desde então Nunca fui um bom recebedor Respira fundo Coloca os dois pés no chão Agora vamos desativar essa bagagem Emocional que nós mexemos Você poderia se ver novamente nessa cena Você poderia ver que emoções Essas rodadas disparou nesse momento Você poderia se permitir Se sentir Do jeito que você está se sentindo agora da melhor maneira Será que você poderia aceitar o que você está sentindo? Será que você poderia aceitar Sentir o que você está sentindo da melhor maneira que você puder? Será que você poderia ver se é possível Soltar e deixar essa emoção? Soltar e deixar essa emoção sair Simplesmente olhar para essa emoção E dizer para ela Olha, está tudo bem amor Você já pode ir se você quiser Eu não preciso mais te prender aqui Se você quiser ficar tudo bem Mas se você já quiser ir Você pode ir Você já pode sair Será que você poderia ver se é possível para você Desistir das decisões que você tomou E tirar o direito de pedir e receber De pedir e receber suas necessidades profundas De ter seus desejos Mais Intensos Realizados Será que você poderia fazer isso? Será que você gostaria de fazer isso? Será que você poderia fazer isso? Será que você poderia ver se você tem algum tipo de resistência A deixar essa emoção sair? Será que você poderia permitir a presença dessa resistência em você? Aceitar, sentir essa resistência Da forma que você puder Será que você poderia ver se é possível para você soltar e deixar essa resistência sair? Vê se você pode ou você não pode soltar e deixar essa resistência sair? Vê se você quer ou se você não quer soltar e deixar essa resistência sair? Vê se você prefere ou não prefere soltar e deixar essa resistência sair? Quando é que você gostaria de fazer isso? Quando é que você gostaria de fazer isso? Você poderia ver se é possível Resignificar e transformar as decisões que você tomou na sua vida? que te fizeram deixar de pedir com medo de ser vulnerável com medo de não ter suas satisfações aos seus pedidos atendidos será que você poderia ver se essa é sua realidade presente você teme pedir coisas muito grandes realizar grandes sonhos porque você acha que eles não vão ser atendidos porque você acha que você não merece será que você poderia ver se é possível mudar isso? será que você poderia ressignificar e transformar as decisões que você tomou nesse centro emocional que lhe tiram o direito de merecer que dispara revolta e raiva no seu inconsciente? que você poderia dar as boas-vindas à autoestima e à igualdade e à motivação será que você poderia fazer isso? será que você gostaria de fazer isso? será que você poderia ver se é possível fazer isso? quando é que você gostaria de fazer isso? vamos começar aqui no ponto da mão então então assim vamos tocando assim a gente vai falando apesar de eu ter tomado uma decisão de reprimir meus desejos de negar minhas necessidades e de me fechar para fazer meus desculpa e de me fechar para satisfazer meus desejos profundos de me comportar como um arte um sofredor como vítima eu também decidi não ser vulnerável eu decidi nem sentir minhas necessidades profundos eu decidi não pedir não ter meios eu decidi não cobrar eu decidi não honrar nem satisfazer meus desejos profundos mas hoje eu honro e aceito meus sentimentos sobre isso e eu me amo e aceito completamente do jeito que eu sou apesar de que essa decisão que eu tomei reprimir o meu poder de atrair riqueza e abundância por causa da minha decisão de não satisfazer meus desejos profundos e negar minhas necessidades profundos e negar minhas necessidades profundos e eu me amo e aceito completamente como eu sou eu decidi reprimir e negar meus sentimentos e minhas emoções e o pior e o pior eu decidi até negar o que eu sou realmente eu decidi não me abrir para receber recompensa para ser nutrido para ser nutrido sustentado pelos outros e por Deus eu decidi ser perfeccionista para comprar aprovação e amor mas eu honro e aceito meus sentimentos sobre isso e me amo e me aceito como eu sou mas hoje eu vejo isso tenho uma razão muito natural não houve segurança na minha casa meus desejos profundos meus desejos profundos foram ignorados meus pais eram desencorajadores encorajadores e sufocadores meus pais não tinham a capacidade de satisfazer minhas necessidades ou talvez talvez eu decidi negar e reprimir os meus desejos porque eu decidi repetir o comportamento dos meus pais que também não se achavam merecedores que também não se achavam merecedores e hoje e hoje eu honro e aceito tudo o que eu sinto sobre isso e hoje eu me amo e me aceito do jeito que eu sou tudo bem? tudo bem? vamos agora fazer uma rodada de 8 pontos de reprogramação positiva 1, 2, 3 eu estou lá e eles estão lá tem muito sofrimento traumas e frustrações tem muita dominância e manipulação tem muita falta de amor eu decidi nunca ser vulnerável aos meus sentimentos e desejos profundos eu decidi nunca pedir minhas necessidades profundas amor atenção meus direitos eu aprendi que é desconfortável receber eu aprendi a ter uma mente pobre mesquinha e miserável eu aprendi a reprimir sufocar meus sentimentos naturais e meus desejos eu decidi nunca pedir nunca sentir meus sentimentos profundos eu decidi que tenho que trabalhar duro eu tenho que ser forte eu tenho que dar e dar trabalhar e trabalhar muito para ter o direito de ganhar pouco eu vejo essa realidade na minha vida e vejo que isso veio da minha decisão de não ter meus desejos profundos satisfeitos mas hoje eu vejo que eu posso fazer uma escolha diferente hoje eu vejo que eu tenho escolha e hoje eu escolho reprogramar meu comportamento e eu escolho dar meus primeiros passos para me desapegar dessa história eu escolho novas atitudes e uma nova visão de mim mesmo e dos meus direitos e eu me amo e me aceito completamente como eu sou PTO só para a gente concluir e agora como é que você se sente em relação aos seus direitos você poderia aceitar o que você está sentindo nesse momento você poderia ver se ainda tem algo que você gostaria de significar e transformar algo que você gostaria de mudar e você poderia aceitar toda a intuição necessária para mudar isso na sua vida quando você poderia se permitir se ver recebendo tudo que é importante ou concretizando ou conseguindo ter os seus desejos atendidos você poderia se ver conseguindo mudar a escolha que você fez no passado e começar a se permitir receber e ter os seus desejos atendidos seus grandes desejos da vida atendidos você poderia começar a falar para as pessoas gritar do alto dos montes da sua intenção de ter os seus desejos atendidos de pedir e cobrar do quanto você quer pedir e cobrar os seus desejos ao mundo você gostaria de fazer isso quando você poderia se apaixonar pela ideia de resgatar o seu direito de pedir e cobrar as suas necessidades profundas ao mundo você poderia ver se é possível dar cada um dos passos necessários até resgatar completamente o seu direito de pedir e cobrar esses desejos profundos você gostaria de fazer isso você poderia fazer isso quando você poderia se sentir merecedor de ter os seus desejos profundos atendidos qual é o seu maior desejo qual é o seu maior sonho você gostaria de se sentir merecedor de realizá-lo você poderia ver isso você gostaria de ver isso você poderia ser cheio de amor e gratidão por você já ter conseguido realizar essa esse objetivo de vida ter conseguido finalmente resgatar o seu direito a pedir e receber a um direito que vai além de qualquer vulnerabilidade será que você poderia ver aí se ainda é necessário você se temer a vulnerabilidade se você basta simplesmente pedir e receber você poderia dar as boas vindas a essa nova ideia a essa nova realidade de pedir e receber na vida você gostaria de fazer isso quando você poderia fazer isso pronto como é que você se sente e aí como é que você se sente bem antes de contar para você como vai ser o nosso próximo vídeo eu gostaria de te pedir três coisas a primeira é se você está assistindo esse vídeo aqui no site rola a página até o final escreve na área de comentários como você está se sentindo agora e como foi a sua experiência durante a sessão se você estiver assistindo esse vídeo no facebook ou no youtube ou em qualquer outra rede social você também pode usar as áreas de comentários para deixar os seus sentimentos segunda coisa se você estiver assistindo esse vídeo no site logo acima da área de comentários tem uma caixinha para você colocar o seu endereço para você colocar o seu e-mail e assim eu vou poder te avisar quando o próximo vídeo estiver disponível terceira coisa assina o meu canal no youtube lá tem uma série de palestras gravadas ao vivo mas aos poucos eu estou colocando material com melhor qualidade com dicas e sacadas sobre competência emocional utilizando psicologia energética no nosso próximo vídeo nós vamos conhecer a fundo um dos níveis neurológicos e vamos descobrir quais são os principais bloqueios emocionais que entravam esse nível neurológico e que atrapalham a maioria das pessoas que tem dificuldade em ter sucesso na área profissional e financeira e você também vai ter a oportunidade de fazer a sua segunda sessão de programação psicoenergética eu agradeço você por ter participado desse vídeo hoje aqui comigo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau